Eu tive que perder minha família E agora sofro as atitudes que tomei Por acreditar em verdades ignorantes Que na época tomei Acreditando numa moda passageira Que se foi tal qual fumaça Não respeitei o sacrifício Que custa para construir A fortaleza que se chama família Acabamos no fim Perdendo a quem nos ama Só porque o jornaleiro da esquina Falou que é otário Aquele que confia E é tão difícil confiar em alguém Quando a gente aceita se mentir Se mentir Somente conhecendo a beleza da união É que a gente tem a força para não Eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos Só pelo medo de não ser louco Não respeitei o sacrifício É tão difícil confiar em alguém É tão difícil confiar em alguém Quando a gente aceita se mentir Ou se mentir Somente conhecendo a beleza da união É que a gente tem a força da união É que a gente tem a força para não Pelo medo de não ser louco Sim, eu que me achava um diamante nas mãos de mendigos Pelo medo de não ser louco 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 Pelo medo da união Pelo medo de não ser louco Pelo medo de não ser louco